É tá rachada Por quê? Você quis fazer amor com mim Será só por solidão Por quê? Você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Não pode rir Tô sem rumo Louco de paixão Fora razão Eu assumo Vai esquecer seu sabor Já sentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais Sem você Você pegou pesado No meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E feito passarinho Se matou no tempo Deixou no meu corpo Esse gosto Por que você não liga e diz Estar carent E faz amor sozinha Quando entra a gente No meu coração Pra te esperar Até o dia que você voltar Por que você não volta pra mim Por que você não volta pra mim Por que você não volta pra mim Por que você quis fazer amor com mim Se era só com solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu criei assim Não pode vir Tô sem rumo Louro de paixão Fora a razão Eu assumo Vai esquecer seu sabor Já sentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais Sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem No meu pensamento E feito passarinho Se mantou no tempo Fechou no meu corpo Esse gosto de amor Por que você não liga E diz estar carent E faz amor sozinha Quando entra a gente No meu coração Pra te esperar Até o dia que você voltar Por que você não volta pra mim Por que você não volta pra mim E aí Tchau, tchau.